Tem tempo que a gente não conversa assim, né gente, cara a cara Nas últimas semanas aqui no canal tiveram muitos vlogs Mas hoje eu queria fazer um vídeo especial Porque é meu aniversário, eu faço 23 anos hoje E eu queria compartilhar com vocês 23 coisas que eu aprendi Nesses meus míseros 23 anos, que não são nada na verdade Em comparação com o que a vida ainda tem pra me trazer pela frente Mas eu acho que a vida é feita de aprendizados E o que existe de melhor do que compartilhar coisas com pessoas que a gente gosta, na verdade Então como eu gosto muito de vocês, vocês são muito especiais Eu também resolvi compartilhar com vocês 23 coisinhas que eu aprendi Eu espero que seja útil pra vocês essas liçõezinhas que eu acho que aprendi Nesse tempinho de vida que eu tenho Eu aprendi que eu tenho plena responsabilidade pelos meus sentimentos Se eu tô mal com alguma coisa, se eu tô feliz com alguma coisa, se eu tô apreensiva com alguma coisa Só eu posso resolver isso, só eu posso reconhecer o que eu tô sentindo E lidar com eles da melhor maneira possível Eu aprendi finalmente a não me importar com o que os outros pensam de mim O que os outros pensam de mim, a impressão que as outras pessoas têm de mim é problema deles E eu não posso fazer nada pra mudar isso Eu aprendi que elogios são ótimos, elogios fazem muito bem ao nosso ego Mas é a gente que tem que se sentir linda É a gente que tem que se reconhecer como pessoas maravilhosas quando a gente se olha no espelho Eu aprendi também que o amor é a marca mais bonita que a gente pode deixar na nossa vida Aprendi que perpetuar o amor é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida Aprendi que não importa o número de pessoas que você toca Mas sim a intensidade com que você toca essas pessoas Eu aprendi a me sentir completa mesmo na solidão Eu aprendi que eu gosto de sair sozinha, que eu gosto de ir em cinema sozinha Eu gosto de exposição sozinha Eu gosto de me levar pra almoçar, pra jantar, pra passear E isso é essencial Eu aprendi que eu não preciso de cabelo pra me sentir bonita Que eu não preciso de cabelo pra me sentir mais ou menos mulher Aprendi que as nossas amizades são os nossos bens mais preciosos E aprendi que não tem problema você ser mulher e falar sobre sexo abertamente Aprendi que a sexualidade é uma coisa inerente a nós seres humanos E se você acha que tem algum problema com uma mulher falar sobre isso abertamente Então o problema na verdade está com você, não comigo Eu aprendi que o meu corpo é o meu templo e eu preciso cuidar muito bem dele Eu aprendi que os erros são necessários Que é com eles que a gente aprende E que os erros fazem parte do processo da vida Aprendi que é tão importante quanto a saúde do nosso corpo A saúde mental é essencial Aprendi que conhecer os nossos próprios limites é muito importante Que você tem que saber até onde você é capaz de chegar E até onde você consegue de fato ir Até onde você concorda em chegar Eu aprendi a reconhecer a beleza nas pequenas coisas da vida Eu aprendi a acordar, olhar para o céu azul E me sentir muito bem com isso Eu aprendi que externalizar as minhas insatisfações é muito importante Para as relações que eu tenho com as pessoas As pessoas, se eu não falar, elas não vão saber que eu estou insatisfeita ou não Então é essencial que haja essa troca de experiências E a honestidade quando você se relaciona com as pessoas Eu aprendi e ainda estou aprendendo na verdade A praticar comunicação não violenta Aprendi que eu posso ser muito sincera, muito honesta Mas sem precisar magoar outras pessoas Eu aprendi que eu sou linda, que eu sou maravilhosa do meu próprio jeito E que eu não devo tentar me encaixar na beleza da pessoa E as outras pessoas não devem tentar se encaixar na minha beleza Nós somos únicos, não tem porquê a gente tentar ser outra pessoa Eu aprendi a abraçar os dias ruins A vida é feita de dias bons e isso é maravilhoso Mas a gente também tem dias ruins E é importante a gente entender e abraçar esses dias E a gente chegar no final do dia sem se odiar Eu aprendi que eu sou o meu maior obstáculo Só eu posso me impedir de fazer aquilo que eu realmente desejo E por outro lado eu aprendi que eu sou a minha maior força Eu aprendi que se eu quero, se eu me dedicar muito para conseguir algum objetivo Então eu posso Graças a vocês eu aprendi que eu tenho voz e que a minha voz importa Eu aprendi também que não existe demérito de você desistir de alguma coisa que não é para você Se você sabe que aquilo ali não é para você, se você sabe que não vale investir o seu tempo naquela coisa Então não tem problema nenhum em desistir, não tem nada de errado em desistir E por último, mas não menos importante Eu aprendi que eu não sou obrigada a nada Eu não sou obrigada a absolutamente nada Essas foram as 23 coisas que eu aprendi nesses 23 anos Muito provavelmente quando eu fizer 24, talvez algumas dessas coisas não façam mais sentido A vida é um eterno aprendizado E conforme a gente vai vivendo, os dias vão passando A gente vai renovando todo dia esses aprendizados Se algum desses aprendizados fez sentido para vocês Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo o que vocês têm aprendido Ao decorrer da vida de vocês Adoro trocar a experiência E eu acho que falar sobre isso só engrandece a minha e a sua vida Então é isso gente, um beijo Muito obrigada por estarem comigo hoje no meu aniversário E parabéns para todos nós